Bom dia, Vaquerama! Estou aqui hoje para cantar uma toada da minha autoria para um grande parceiro meu que se foi que está morando no céu com Deus Deus chamou ele terminou sua jornada aqui na terra e hoje está fazendo companhia para o nosso pai tudo poderoso no céu aí eu compus essa toada fazendo uma homenagem para ele que era um grande parceiro, um grande amigo, um grande irmão um grande companheiro um cara legal partiu, deixou saudade para todos os seus companheiros inclusive para mim e hoje eu estou aqui para compartilhar essa toada com vocês vocês aí que gostaram vocês curtam, compartilham, comentam faz alguma coisa aí que eu vou compartilhar com vocês agora Vou falar em um vaqueiro conhecido no sertão cujo nome Candieiro é um amigo do coração Candieiro era um homem conhecido na cidade tratava os seus amigos com a sua igualdade mas veio a triste morte levou a felicidade deixando no nosso peito tristeza, dor e saudade mas se eu era um campeão nesse estado brasileiro era tratador de gado e era um grande vaqueiro e só deixou a lembrança para todos os seus companheiros Candieiro era o vaqueiro da fazenda João Viana gostava de trabalhar com gado e também de Tumacana e hoje mora no céu essa pessoa bacana sua família hoje chora sentindo recordação porque Marciel se foi para debaixo do chão morada funda e esquisita onde a gente visita com a dor no coração em dois mil e dezessete Sanharó se abalou por ter perdido essa pessoa era um homem de valor e hoje vive no céu perto de nosso senhor Candieiro era um vaqueiro e tinha grande valor na cidade de Sanharó foi onde ele se criou em vinte e nove de março sua vida terminou sua esposa hoje está com a dor no coração porque a morte levou a sua grande paixão partiu para a eternidade Marciel deixou saudade dentro do seu coração Oh, saudade, é... Valeu, Akirama! agora... o que é?! PROD soit